Olá, meu querido inscrito, amigos do YouTube, como vão vocês? Este vídeo está mostrando o trecho entre Serrinha e Telfilândia. Serrinha é minha cidade natal, Telfilândia é a cidade onde residam. Vamos juntos, vamos observar como a estrada está linda, muito verdinha, tem chovido, olha que maravilha. E comigo, a frase do dia é, a vida feliz consiste na tranquilidade da mente. E essa frase é do filósofo Cícero. Outra frase muito boa para nosso dia, para uma reflexão do dia. Só há um caminho para a felicidade, não nos preocuparmos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. E essa frase é do pensador épícoro. Beijos de luz, deixa o joinha, comenta, compartilha. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto